Bom dia minha gente, um ótimo dia para todos vocês que a partir de agora vão acompanhar o nosso programa da comunidade. Bom dia região metropolitana, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa edição do nosso programa agora. Fiquem ligados, se liguem conosco, hoje tem muita premiação. Já ouvi rumores que tem, que apareceu alguém do Agora é com você hoje aqui. Procedem os rumores? Ok, tem Agora é com você hoje aqui no nosso programa da comunidade. E sabe o que mais que tem também? Tem bolo da Vovó Tereza, porque hoje é segunda e a gente começa a nossa semana com muito doce, porque agora eu fiquei doce e nós temos um super bolo de chocolate da Vovó Tereza para você. Participar é fácil, liga 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. O quê? Repita! Antenado, Ricardinho, né? Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ficou ligado, né? 3307-3950. O telefone para contato para você participar do nosso Agora premiado de hoje, viu? E o Agora premiado de hoje está aqui funcionando para você como toda segunda-feira, porque todo dia a gente inventa um jeito de dar premiação para você que está aí do outro lado. Me dá aqui porque a gente também tem mais premiação para você. Olha aqui, ó. A partir de agora você vai ganhar ingressos para o cinema. O que você vai fazer? Você vai mandar uma foto no momento que o programa estiver no ar, é aí que eu estou falando. Aproveita, pega o celular, liga aí, coloca na câmera e está aqui os nossos ingressos dos cinemas. É um par para cada cinema. Então nós temos aqui Cinépolis, Play Art, Cinemark e UCI. UCI fica no Sumalma Shopping, tá bom? E tem Cinépolis lá no Shopping Ponta Negra, tem no Milênio, tem Cinemark lá no Estúdio 5, lá no Zona Sul, no Japiim, tem Play Art no Manauara e no Plaza, não é isso? E agora, nesse momento, vou sortear o UCI, lá do Sumalma. Está aqui, ó. Nesse momento, está aqui, ó. Manda agora a foto. Faz a foto agora. A primeira pessoa que mandar a foto, agora, estou aqui mostrando o ingresso, estou segurando o ingresso, falta aqui para o Carlinhos. Aqui, ó. Ingressa agora. A pessoa que mandar a foto nesse bloco, no fim do bloco, eu já anuncio quem é o ganhador desse par de ingressos, tá bom? E por aí vai, no próximo bloco, mais um par, mais um par e mais um par. Todos os dias, em todos os blocos do nosso programa da comunidade, vai ter premiação de ingresso. Você sabe quanto é que está uma entrada no cinema? R$20,00, R$25,00, dependendo do cinema. Super caro, mas pode deixar que a gente pague essa conta para você, tá? Fica ligado, 11 horas e 3 minutos, todos os blocos. Aproveita para fazer aquela foto espetacular e manda para o nosso WhatsApp, 99421-7147. Vamos, já tem uma? Olha o Alex, cadê o Alex? Olha o Alex rápido, rápido, Alex é rápido. Trouxe aqui o ingresso, olha, do UCI, ingresso do UCI. Já ganhou o Alex, vem buscar amanhã, viu? É na hora do programa, não, hoje? Pode vir pegar hoje, a gente bate uma foto e amanhã a gente faz a prestação de contas com quem assiste o nosso programa da comunidade. Parabéns, Alex. Tem mais ainda, hein? Fica ligado. Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Rodoviários fazem mais uma paralisação de alerta. Desta vez, motoristas e cobradores não saíram da garagem da Global Green logo cedo. Ficaram cerca de uma hora parados, o que causou um prejuízo de 7 mil pessoas. Paralisação de advertência. Na semana passada, nós tivemos uma paralisação de duas horas na Leonardo Balcher, que causou também todo um prejuízo às pessoas. E eles, mais uma vez, reivindicam pagamentos de salários. Vamos fazer para você, que está aí do outro lado também, homem morre com um tiro no peito no João Paulo. É destaque de polícia que a gente vai trazer durante o nosso programa da comunidade, viu? Homem morre com um tiro no peito no João Paulo. Traz para você o destaque. E tem mais, não acaba por aí não. Ainda tem morte de, pelo menos aí, duas... Uma maternidade na zona norte de Manaus foi assaltada pelo menos duas vezes em menos de 24 horas nesse domingo. E olha, prestem atenção na falta de segurança pública dentro de unidades do Estado. Atenção! Olha o perigo! 24 horas só foi o intervalo para dois assaltos. É destaque que a gente está trazendo para você, que está aí do outro lado acompanhando o programa, tá? Vamos trazer também. Homem tenta roubar posto de combustíveis com uma faca. Aquela faca de cozinha, de cortar pão, de cortar bife. E acaba sendo morto em mais uma ação do tal justiceiro. Você está acompanhando as imagens aí? E nessa imagem tem a faca logo do lado. É uma faca de cabo verde. E ele tentou roubar esse posto de combustível, foi alvejado a tiros e morreu na hora. O tal justiceiro continua atuando na cidade, matando esses assaltantes oportunistas. É destaque de polícia que a gente vai trazer. Não acaba por aí não. A gente também vai trazer para você que a madrugada de domingo foi marcada por disputa de tráfico de drogas na zona sul de Parintins. Polícia apreende pelo menos dois menores que estavam com uma arma caseira e estariam envolvidos nessa disputa por bocas de fumo. Destaques de Parintins com o Tadeu de Souza que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Presta atenção. Dois menores já brigando por disputa de tráfico de drogas. Fazendo disputa de tráfico de drogas. Que tristeza. Que juventude que a gente está vendo, a nossa juventude, se acabando em meio às drogas. Tem denúncia da comunidade também hoje. Hoje o Bruno Fonseca vai estar ao vivo lá com os moradores do Vale do Monte Sinai, trazendo a denúncia da comunidade. Problema de infraestrutura. Zona Leste. Eles estão reclamando que inclusive uma linha, uma linha de ônibus deixou de passar no local por causa da infraestrutura. Você está acompanhando aí? Essas imagens foram recebidas pelo nosso WhatsApp, pelo 994-21-7147. Olha a situação precária da rua. E aí o motorista, em vez de trafegar por essa rua, acabou trafegando por uma outra paralela e os moradores estão prejudicados. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Liga para a gente e participa 11 horas e 7 minutos. O Agora dessa segunda-feira já começou. Olha, você que tem do outro lado pode acompanhar o nosso programa da comunidade de hoje. Pode participar conosco, ligando para a gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente já começou o nosso programa da comunidade hoje premiando você. Tem um Agora é com você, para você que tem do outro lado acompanhando a gente. Sabe que a gente sempre acha um jeito de dar premiações para você. Nós já temos um par de ingressos aí entregue para o nosso telespectador, que fez a foto e mandou pelo nosso WhatsApp. E hoje a gente ainda tem mais três outros pares. Cada bloco vai ter um par de ingressos. Então fica ligado você que tem do outro lado acompanhando a gente, tá? Solta essa sirene, Ricardo, porque um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nesta manhã no Tarumã, zona oeste da capital. A vítima foi morta a pauladas e teve o corpo arrastado para uma área de mata. Olha só que barbaridade. Quem acompanhou esse encontro de cadáver vai trazer os detalhes para a gente. Foi o Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcia. O corpo desse homem foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira aqui no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo informações coletadas por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima foi morta a pauladas e foi encontrada por moradores que passavam aqui pela rua. Eles acionaram através dos 190 e quando se depararam aqui no local, já encontraram o corpo desse homem morto, já com várias marcas de agressão física, principalmente na região da cabeça. Aparentemente foi morta a paulada, né? Tem vários indícios de que foi isso, mas não se pode afirmar, né? Somente a perícia que vai realmente afirmar se foi paulada ou não. O cadáver foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. Até agora ninguém foi reclamar esse corpo lá na sede do IML e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime. E até agora não tem pistas de quem sejam os suspeitos de ter matado esse homem aqui no Tarumã. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Mais uma vez a gente vê aí uma pessoa que foi assassinada a agressões, né? Ninguém sabe ainda se tem algum envolvimento com o tráfico de drogas, ninguém sabe se foi uma ação pensada, programada, ou se de repente estavam ali conversando, interagindo, um brigou com o outro, bebeu, um brigou com o outro e acabou que um morreu a pauladas e foi arrastado até essa área de mata do Tarumã. Infelizmente, o Tarumã acaba virando também um local de desova de corpo, né? A gente vê aí que vários corpos são encontrados ali no Tarumã como um ponto de desova de corpos. Para pessoas que estão ali envolvidas em criminalidade, pessoas que estão envolvidas nessa barbárie que está virando o tráfico de drogas e esses crimes oportunistas e aí a gente acaba se deparando com corpos jogados nas ruas do bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. Agora, a polícia tem mais um crime para desvendar, mais um homicídio para desvendar e a gente acompanha aí mais um encontro de cadáver. Se questiona, isso é uma sociedade que a gente pode viver com tranquilidade? É uma sociedade que a gente pode trafegar sem achar pessoas mortas, jogadas nas ruas? É uma tristeza. Olha, está cada vez pior a nossa segurança. E ó, eu vou dizer uma coisa para você, a culpa não é da pessoa. É importante que diga aqui para vocês que estão do outro lado, porque a polícia militar faz o que pode, a polícia civil faz o que pode, mas se não tiver mão de obra e equipamentos para trabalhar, não vai ter como combater toda essa criminalidade que a gente tem acompanhado todos os dias. É essencialmente o tráfico de drogas. É essencialmente o tráfico de drogas. O policial militar vai lá, prende e entrega. Como hoje nós vamos trazer ainda no nosso programa da comunidade, que um homem que foi executado lá no Parque das Laranjeiras, e foi executado e estava com uma tornozeleira eletrônica, destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Então, o que tem que mudar, minha gente? A nossa legislação. A nossa legislação não pode continuar desse jeito. Porque esses crimes oportunistas vão acontecendo e vão tirando a paz e o sossego de quem está pelo meio da rua. Ah, Márcia, só tira a paz e o sossego de quem está pelo meio da rua? Não! Tira também a paz e o sossego de quem está em hospitais, de quem está em maternidades, porque pasmem! Por incrível que pareça, uma maternidade na zona norte de Manaus foi assaltada duas vezes em menos de 24 horas. Está lá a mãe parindo! E o ladrão entrando e levando as coisas de pacientes e de acompanhantes. É para acabar. O que é isso? O que está acontecendo nessa cidade? 11 horas e 12 minutos? Vamos ver! A maternidade Azilda da Silva Marreiro, no Galiléia, é de fácil acesso. A guarita na entrada da unidade há tempos não é ocupada por seguranças, o que tem facilitado os constantes assaltos e preocupado a população. Qualquer pessoa entra sem identificação, entendeu? Apesar de ter uma guarita lá na frente, não tem segurança. Está entendendo as pessoas vão entrando de porta dentro, está entendendo prova disso que teve o assalto aqui de manhã, né? Só neste domingo, a unidade foi invadida duas vezes por criminosos. Durante a madrugada e por volta das nove da manhã. Segundo testemunhas, no último assalto, eram dois homens que chegaram em uma moto, um deles estava armado com um revólver. Lá dentro, na recepção da maternidade, familiares dos pacientes e funcionários foram rendidos e tiveram os celulares roubados. Foi bem agressivo, na hora que pegaram o celular da moça que ela estava fazendo ligação e colocaram um revólver na testa dela. Isso é comum? Isso é comum, é assim que acontece sempre, né? Está ficando já comum nessa área, né? Maternidade e SPA. E lá, às vezes, dizem que acontece também no CAIC, né? Ainda segundo testemunhas, por poucos assaltantes não entraram em outros setores da maternidade. Ele não entrou mais para dentro, porque a moça travou a porta lá, entendeu? Mas foi o público total. Os funcionários não quiseram comentar sobre a situação. A senhora estava aqui quando aconteceu o assalto? A senhora estava aqui quando aconteceu? Em nota, a Suzã informou que a direção da maternidade, a Zilda Marreiro, acionou a polícia e que policiais militares fizeram as buscas nos arredores. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a identificar os assaltantes. Que situação! A pessoa vai para lá, a pessoa vai para lá, para parir, né? Vai a mulher lá parir, vai o marido acompanhando, porque as políticas públicas de saúde permitem que a mulher esteja acompanhada de uma pessoa da confiança dela. Vai o marido, vai a mãe, vai, sei lá, uma amiga acompanhar a mulher e é assaltada dentro da maternidade. Será que o governo não percebe a situação da segurança? Está precária. Nossa segurança está precária. A culpa é da polícia militar? Não. A culpa é que não tem material. Não tem concurso público para nomear outros policiais militares, para que se escolham outros policiais militares. Não tem concurso público da polícia civil. Tem uma comissão em andamento. Tem uma comissão regulamentadora para poder instaurar, está instalada a comissão para poder fazer o concurso da polícia civil. Mas até agora nada. A polícia civil está completamente defasada. Não tem escrivão. Não tem escrivão para poder pegar depoimento nas delegacias. O delegado fica se desdobrando para apurar tantos crimes e às vezes tem delegado que até pega depoimento. É para acabar, minha gente. O que está acontecendo? O governo está cego? O que está acontecendo com o nosso governo estadual que não percebe as necessidades da nossa segurança? Vou dizer uma coisa para vocês. Já falei aqui na semana passada, eu vou repetir. Não existe sociedade saudável, sociedade segura, sociedade organizada e com qualidade de vida, sem saúde e sem segurança. Não existe. É óbvio que as políticas públicas educacionais, Ministério da Educação e Cultura, precisa estabelecer toda uma política de geração de adolescentes, crianças e jovens, bem instruídos e preparados para o mercado de trabalho. Isso começa desde a maternidade, desde a infância. Claro que isso é necessário, mas não tem pai que mande o filho para a escola se o filho estiver doente sem a consulta médica. Não tem pai ou mãe que mande o filho para a escola se a mãe estiver doente em casa. Então é imprescindível que a segurança e a saúde estejam de primeira, estejam prestando todo o serviço para poder a população ser saudável, consiga trabalhar com tranquilidade, consiga mandar seus filhos para a escola. É uma geração em cadeia. Se em cadeia, se a segurança estiver ruim e a saúde estiver ruim, não tem aluno na escola, não tem pai trabalhando com decência, não tem adolescente tentando fazer seus estágios, e concluindo suas faculdades, seu nível médio. Não tem nada disso. Então é imprescindível que o Estado atente para isso. 11 horas e 16 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem outra denúncia também com o Wanderlei Modesto, o homem de sapato azul, que fala inclusive das pessoas que estão dormindo. Ainda tem usuários do Sistema Único de Saúde dormindo em filas lá no Instituto da Mulher, Dona Lindu, procurando atendimentos de mulheres e também dentro dos hospitais, esperando por consultas e atendimentos. É destaque que a gente vai trazer para você que está do outro lado. Fique ligado. Mas nós também vamos trazer, chega a 8 dias, o número de procura, de buscas, pela turista que desapareceu depois de fazer uma foto em uma caixoeira em Presidente Figueiredo. Ela foi tentar fazer uma selfie e já são 8 dias de buscas. E a gente vai trazer outras informações para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri